Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Sete fetos foram encontrados nesta quarta-feira no Alvorada, a zona centro-oeste da cidade. A polícia ainda investiga o caso. Foi por meio de uma denúncia anônima que a polícia chegou a esse galpão abandonado, onde há lixo e muitos materiais descartados. Aqui funcionou um anexo da Secretaria de Educação. O prédio pegou fogo há um ano e foi onde os sete fetos foram encontrados, em uma caixa de madeira. Peritos foram chamados e passaram quase meia hora analisando tudo. Os fetos estavam dentro de frascos de vidro e foram conservados com formol, segundo a polícia. Dois deles ainda tinham rótulos de identificação legíveis. Um estava com sete meses e outro com quatro. Eles foram levados pelo Instituto Médico Legal. A polícia ainda não sabe se os fetos vieram de uma maternidade que fica perto daqui ou de clínicas de abortos que são investigadas aqui no Alvorada. Pode ser objeto fruto de aborto, mas pode ser que não seja também. Tem um abandonado aqui. A gente precisa identificar os responsáveis pelo abandono desses materiais aqui, porque não é o adequado para abandonar os fetos num prédio abandonado. O descarte incorreto de lixo hospitalar ou materiais como esse é crime, previsto em lei. A polícia ainda apura quem são os responsáveis. E a polícia também investiga dois homicídios na Zona Leste e outro na Zona Oeste. Os casos foram na noite dessa terça-feira. Um dos homicídios foi na rua São Bento, no Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus. Nelton Castro, de 28 anos, trabalhava e morava neste Lava Jato com a família. Segundo a polícia, por volta das 8 horas da noite dessa terça-feira, um casal parou na frente da casa e atirou três vezes contra ele. Nelton ainda chegou a ser levado para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu. O irmão da vítima não soube informar a motivação do crime. Os autores dos disparos fugiram e não foram identificados. Já a outra ocorrência foi registrada na Travessa Arthur Reis, na Vila da Prata, Zona Oeste da capital. A vítima era Damison Almeida, de 30 anos. Segundo a família, Damison estava bebendo com um amigo na noite dessa terça-feira. Foi quando o suspeito o atraiu até este beco. No local, um outro homem, que já os aguardava, esfaqueou a vítima várias vezes. O corpo foi removido pelo IML. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar os dois casos para saber se os crimes têm ligação com o tráfico de drogas. O movimento nas saídas da cidade foi bem fraco na manhã deste feriado. Na ponte do Rio Negro, até o posto do Detran e da PM, estava fechado. Já na Ceasa, as balsas apreendidas pela Marinha ainda não foram liberadas. No porto da Ceasa, pouca movimentação. Mas quem veio para a fila ainda tinha dúvida e se conseguiria embarcar. Agora que eu cheguei, eu estou agora indo. Está esperando aí para ver o que acontece? É. Das cinco balsas apreendidas pela Marinha por irregularidades, só duas foram liberadas. Os passageiros têm usado mais as lanchas para fazer a travessia Manaus-Careiro da Várzea ou voltar de municípios que ficam na BR-319. A Lucineide veio do Careiro Castanho e vai para Cuiabá, no Mato Grosso. Esperar e a gente ia perder o que a gente ia fazer mais cedo. Na Ponte Rio Negro, movimento fraco também. Na entrada, a placa de fiscalização da Lei Seca. Se dirigir, não beba, vá tranquilo, use o cinto de segurança, tudo na paz. Mas o posto de fiscalização do Detran estava fechado e a polícia militar também não fez barreira aqui durante a manhã desta quarta. Poucos carros passaram por aqui pela manhã. Cenário bem diferente do que costuma acontecer nos feriados. Já táxis e ônibus que fazem o transporte intermunicipal foram mais de 150. O posto de fiscalização da Arsã funcionou normalmente. A gente faz a abordagem do transporte intermunicipal, né? E com fretamentos também, que são os táxis que passam aqui indo levar os passageiros. Na rodoviária da capital, também pouca gente. Nos guichês de venda, um ou outro passageiro. Bom pra quem chegou em cima da hora. Nós vêm lá do estado do Maranhão. Ah, é? Sim. Vão pra longe? É muito mais de 700 quilômetros, 800. E foi rápido, hein? O estaguão também estava quase vazio. Nas plataformas, poucos ônibus. Foi um feriado tranquilo nas principais saídas da cidade. Depois do último aumento dos preços dos combustíveis, no mês passado, dirigir ficou mais caro ainda. Por isso, alguns postos estão em promoção para tentar atrair os clientes. R$ 4,19, R$ 3,49. Esses são os valores atuais da gasolina e do etanol. Eu gastava R$ 500,00. Eu gastava R$ 700,00. R$ 750,00. Por aí, assim. Depois do aumento, o movimento caiu nos postos de combustíveis. Para atrair mais clientes, os postos estão investindo cada vez mais nas promoções. Nesse aqui, na zona sul da capital, por exemplo, a gasolina custa R$ 3,69. Já o etanol, R$ 3,29. Neste outro posto, na zona norte, uma fila de carros para abastecer. Aqui, a gasolina custa R$ 3,95. Mas o que chamou a atenção dos condutores foi o valor do etanol, R$ 2,99. Mas eu estou aqui por causa do álcool, que está barato, R$ 2,99. O último reajuste foi no fim do mês de outubro. Mas a tendência é que os postos continuem as promoções, mesmo com a possibilidade de novos aumentos. Esculturas feitas com equipamentos eletrônicos reciclados. Conheça agora o trabalho de um artista plástico que transforma sucata em arte sofisticada. Para dizer a verdade, quando eu comecei a fazer a minha primeira peça, eu achava que isso é um ridículo. Eu não quero, na vida, achar que alguém ia gostar do meu trabalho. Estranho seria deixar de se impressionar com tamanha criatividade. No momento que eu faço a coleta, que eu faço a triagem desse material, aí eu vejo o que deve ser feito dali. A olhagem é diferente. Denizal viu uma oportunidade na reciclagem. Ele, motorista desempregado, fez da necessidade inspiração. A ideia surgiu há cinco anos. Desde então, já são mais de 120 peças catalogadas. O trabalho é pioneiro aqui no Estado. Se não fosse o Denizal, todo esse material aqui deveria ter ido parar na natureza, no meio ambiente. Mas ele decidiu reutilizar tudo. E deu a eles status de obras de arte. É a sustentabilidade a serviço de ideias inovadoras, que geram lucros. Monitores, notebooks, mouses, teclados, HDs, roteadores, viram robôs, avião e até uma mini bateria com entrada USB e Bluetooth. Agora a gente vai acompanhar a montagem de um dos objetos. No caso, será uma moto. O material já está todo separado aqui. O que nós temos? Bom, nós temos aqui dois celulares, né, de um mesmo modelo. É um suporte de celular para carro. Aqui é um que faz parte do circuito integrado de câmera. Cubo de HD, agulha de HD, que eu já até parafusei aqui para facilitar mais. E aqui o esponjoso do ar-condicionado. Eu peguei o cano de PVC para fazer a roda. Então, assim, vou fazer a montagem rápido aqui. E peguei uma base de MDF também que ia ser jogada fora e eu aproveitei. Vou tentar fazer aqui para vocês aqui em motocicleta, tá bom? Em poucos minutos, a moto Transformes, do jeitinho dele, estava pronta. A venda dos produtos é feita neste espaço cedido por este shopping da Zona Norte. Os valores vão de R$ 20 a R$ 800. O que Denizal descarta, a esposa, Andréa, aproveita. O resultado é a confecção de biojóias. Cada peça é única. São peças únicas. Eu não consigo fazer igual. Fica parecida, mas não fica mais igual. São brincos, cordões, anéis, pulseiras. Tudo também é vendido no mesmo espaço. O preço vai de R$ 5 a R$ 25. Está tendo muita procura. Incentivam também a gente não parar e continuar fazendo a arte. Tanto meu marido como eu. E a gente vai continuar seguindo. Esses artistas dão aula de improviso. E provam que é possível ganhar dinheiro sem degradar o meio ambiente. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.